Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Atlético Paranaense e um giro de notícias Começando sobre o Daniel Alves, ele que no caso falou sobre o Furacão Sobre um dos possíveis destinos dele aqui no Brasil O que o Daniel Alves disse em um portal inglês sobre o Atlético Quero falar com vocês também sobre o Nathan Silva, jogador contratado para a posição de lateral direito Será que o Atlético vai parar somente no lateral? Vai chegar mais outros nomes que eu quero comentar aqui com vocês E também para terminar sobre o atacante Romulo Onde o Nicola disse que o jogador já teve procura de alguns times do futebol europeu Quais são esses times e também um valor de mercado aproximado do atacante Enfim, quero trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje Mas só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever no canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel E conto aí com a ajuda de vocês para alcançar essa marca aqui agora de 37 mil inscritos Que já está bem perto, inclusive já trouxemos diversos conteúdos aqui do Atlético Paranaense Como por exemplo de notícias do mercado da bola, projetos de empresa, contratações nesse mês de julho Então se inscreve aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar Enfim, só a gente dar uma sequência aqui no vídeo Então é um recado importante para vocês da UPSports Bet Caso de Aposta Esportivas patrocinadora aqui do canal Que está com uma cotação interessante para o jogo de amanhã do Furacão contra o Bahia Jogo dentro de casa, tá? Nessa terça-feira é uma vitória do Atlético pagando 1,73 Então é uma cotação bem interessante pela Copa do Brasil Tem também amanhã também Cruzeiro e Fluminense Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 2,57 Uma vitória do Fluminense 2,92 E o empate 2,95 Além também de todas as opções dos jogos na quarta-feira Principalmente pela Copa do Brasil aí Então por exemplo, Goiás, Atlético, Goiano Ceará e Fortaleza, Flamengo e Atlético E Santos e Corinthians Então vou deixar aqui o link na descrição da UPSports Bet Que lembrando, por lá você vai ter 5 reais de bônus No valor do seu primeiro depósito Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Nathan Santos Ele que lateral direito, né? Ex-Vasco da Gama de 20 anos de idade Que estava vivendo uma boa fase no Boa Vista de Portugal Que nós já trouxemos vídeo aqui pra vocês, né? Desse acerto do Furacão E agora ele já é aguardado nessa semana Pra fazer os exames médicos e assinar o seu contrato Lembrando que é um jogador que surgiu muito bem na base do Vasco E estava vivendo uma boa temporada lá pela equipe portuguesa Tanto que a contratação não foi barata 2 milhões de euros aproximadamente na cotação atual 10 milhões e 700 mil reais Ou seja, um valor aí bem considerável Mas eu vejo que foi uma boa contratação É um valor interessante pra um atleta Que pode até mesmo ser revendido em um curto prazo Por conta de ser um jogador que já demonstrou ter bastante potencial E o Nathan Santos chega pra essa função Que o Atlético estava buscando Um jogador desde a saída do Marcinho Hoje os principais, o Orejuela e o Kelvin Têm dado conta do recado Porém assim, a expectativa é dessa conectação E ainda não é descartado completamente A chegada do Daniel Alves Que eu vou falar agora E também do Mário Fernandes Que suspendeu, tem essa expectativa do Atlético Tentar essa suspensão de contrato Junto com o CSK lá de Moscou Enfim, o Nathan Santos Que tem, igual eu falei pra vocês Apenas 20 anos de idade Nessa atual temporada Que terminou no mês de julho Pelo Boa Vista de Portugal 34 jogos Um gol e duas assistências Ou seja, bons números Ano anterior também na última temporada 15 partidas com um passo para gol Lembrando que ele ainda estava de empréstimo Pelo Vasco da Gama Até a temporada de 2020 Barra 2021 Enfim, eu quero que você deixe aqui embaixo Nos comentários a sua expectativa Do jogador Se você acha que ele pode ser Uma alternativa boa para o Atlético Conseguir ser o titular No restante dessa temporada E até mesmo, quem sabe Daqui a um tempo Conseguir recuperar esse valor Numa venda Quem sabe ali com uns 22 23 anos de idade Não ficaria surpreso Até por conta do Atlético Ter negociado excelentes jogadores Recentemente Bom, quero falar com vocês também Sobre o Daniel Alves Com algumas informações interessantes Que eu quero passar aqui para vocês Primeira delas Que o Nicola confirmou Nessa última semana Que apesar do Atlético Ter conatado o Nathan Ele vai conseguir Vai seguir no mercado Em busca De um lateral direito Igual eu tinha falado com vocês Agora há pouco E o Daniel Alves Concedeu uma entrevista Ao Guardian Nessa última segunda-feira Jornal britânico Muito conhecido Um dos maiores Da Europa E ele falou um pouco Sobre vários assuntos Respondeu sobre diversos esportes Sobre a sua carreira Expectativa de continuar jogando Em alta Para a Copa do Mundo Enfim Ele foi perguntado Sobre vários outros temas Diferentes E sobre os times Que ele estava sendo Especulado Inclusive Na Espanha O Valladolid Do próprio Ronaldo E também o Mallorca Onde no caso do Mallorca Ele negou A procura desse time espanhol Em específico E ele no caso Colocou um prazo Para resolver o seu destino E também falou Sobre o Furacão Onde nessa entrevista Ele falou o seguinte Hoje eu estou desempregado Mas coisas interessantes Surgiram Eu estou estudando os lugares Vendo quais tem bons níveis De competitividade E quero ir para um lugar Onde eu possa vencer Não descarto nada Mas por exemplo Se eu voltar para o Brasil Será para o Atlético Paranaense Fecha aspas Enfim Essa notícia é interessante Porque ele está dando prioridade Nesse primeiro momento Para o futebol brasileiro Se ele for voltar Para o Atlético Paranaense Tenho certeza que ele está aguardando O mercado europeu Que vai vir forte Nessa janela No caso de verão Muito por conta De ser o meio da temporada Então ele deve estar aguardando Se surgir uma boa oportunidade Se não Tenho certeza que a melhor opção dele De longe Seria assinar Com o Atlético Paranaense Por conta de uma expectativa De ganhar títulos Eu tenho certeza Que ele aqui No futebol brasileiro Seria muito mais bem avaliado Do que por exemplo Meio que jogando Em algum time um pouco menor Lá do futebol europeu Igual no Mallorca Onde ele foi especulado Ou por exemplo No México Onde teve procuras Do Pumas E também do Tigres O Pumas é o mais interessado E também Já fez sondagens Pelo jogador Que não descartou ainda O futebol mexicano Então Tem essa notícia interessante Sobre o Daniel Alves Vamos ver agora Como que vai ser As evoluções Das tratativas Porém Já tem conversas avançadas Há muito tempo Com o Atlético Meio que Um acerto Se não aparecer muita coisa Interessante no futebol europeu Vai voltar para o Brasil Dando essa prioridade Para o Atlético Lembrando que ele já É bem experiente O Daniel Alves 39 anos de idade Tem essa expectativa De jogar Copa do Mundo Em novembro Lá no Catar Nessa última temporada Ele jogou pelo Barcelona Onde fez 17 partidas Um gol E 4 assistências O último dele Ano É que ele jogou É que ele jogou a temporada E o último assunto Desse vídeo Que eu quero falar Com vocês É sobre o atacante Romulo Que foi importantíssimo Para a classificação Do Atlético Para as quartas de finais Da Libertadores E tem sido O artilheiro da equipe Nesse ano de 2022 É um principal jogador No setor ofensivo Tem tido um papel Muito importante E assim Um ano muito Bom do jogador Que tem apenas 20 anos de idade É tratado assim Como a maior promessa Desses últimos anos Que surgiu No setor ofensivo Do Atlético E tem a expectativa De fazer uma grana Bem interessante Com o jogador Informação também Do Nicola Onde o jornalista Falou que Além do Atalanta Lá da Itália O Porto também Já demonstrou interesse Na contratação Do atacante De apenas 20 anos de idade Neibrando Não foi no caso Uma proposta Ou algo nesse sentido Foi apenas especulação No caso Sondando A situação Para entender melhor Por exemplo Como que é o planejamento Do Atlético Se tem interesse De vender por agora Acompanhar o jogador Um pouco mais de perto Eu tenho certeza Que vários outros times Do futebol europeu Deve estar fazendo isso Por conta De excelentes números Que ele já tem Desde a temporada passada Quando renovou O seu contrato Até dezembro de 2024 Ele tinha feito 21 jogos Pelo time sub-20 Com 14 gols E 3 assistências E nesse ano Agora renovou Recentemente O seu contrato Até dezembro de 2025 No mês de março Justamente já Aumentando o seu salário E tendo uma multa Excisória maior Tanto no caso Para o futebol brasileiro Quanto para o exterior Não temos informação Do valor dessa multa É comum Dos times mesmo Não divulgar esse número Até para não ficar Facilitando Essa informação De sei lá As vezes é um valor Muito baixo E um time do futebol Brasileiro Pode ficar de olho Ou as vezes Um time estrangeiro E tudo mais Então poderia complicar As coisas Então teve essa renovação O Atlético Extremamente protegido E o jogador Viveu em uma fase Excelente até aqui 25 partidas 8 gols E 4 assistências O jogador que surgiu Na base do próprio Furacão Teve uma passagem Em 2018 No Maringá Sub-17 Em 2019 Chegou para a equipe Sub-17 Do Atlético Onde ele já havia Feito 10 jogos E 4 gols marcados Não temos uma ideia De quanto seria O valor de mercado Apropriado Para o jogador Hoje Porque se você Falar em alguns Outros portais Por exemplo No Transfer Market Ele está avaliado Em apenas 2 milhões De euros Ou seja 10 milhões E 800 mil reais Eu acho que ele vale No mínimo mesmo Umas 3, 4 vezes Isso Então vamos ter que aguardar Eu mesmo Eu tenho certeza Que o Atlético Não vai vender por agora No meio dessa janela Porque tem muito mais potencial De se valorizar Daqui a um ano Por exemplo Ele continua Em boa fase No mínimo Dá para pedir Uns 18, 15, 20 milhões De euros Então eu tenho certeza Que o Atlético Vai ter muita calma Assim como foi recentemente Com o caso do Vitinho Que inclusive voltou Ao Furacão Vendido para o Dinamo Enfim Esperou bastante Antes de concretizar Essa venda Então eu tenho certeza Que o Romulo Pode ser sim Uma das maiores vendas Da história do clube Se não a maior Justamente por estar Começando muito bem Ser um centroavante Que é uma função Bem rara Dentro do futebol Então na minha opinião Pode ter um valor Bem interessante Daqui a um tempo E você Quanto que acha Que valeria o jogador Atualmente E se você concorda Comigo Que é melhor esperar Até por conta De utilizar o jogador Nessa temporada Quem sabe Até o final da próxima E depois pensar Em uma negociação Com cifras bem maiores Quem sabe Até mesmo Com o gigante Também Do futebol europeu Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Também se inscrever Em nosso canal Para continuar recebendo Mais notificações Como essa Do furacão No jogo de amanhã Terça-feira Entre Atlético E Bahia O link está aqui embaixo No primeiro comentário Fixado Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui Até mais Valeu